Eu ouvi minha mãe e minha irmã conversando sobre tirar vantagem do meu sucesso. Tenho 21 anos, e eu cresci muito pobre. Meu doador de esperma deixou minha mãe quando ela estava grávida de mim, então cresci com apenas minha mãe e uma irmã mais velha. O problema é que minha mãe era dona de casa até então, então ela teve que encontrar um emprego que trouxesse dinheiro suficiente para que tivéssemos tudo de que precisamos. Sempre quis ajudar minha família financeiramente. Eu senti que, como era o único homem na casa, era obrigado a fazer isso. Pensei em muitas coisas específicas que poderia fazer, talvez algo onde eu possa trabalhar em casa. Me formei em edição de vídeo e produção musical. Dessa forma, eu poderia ser um cara de pós-produção freelancer. Embora esse negócio tenha começado muito mal, recebi mais atenção de diferentes artistas locais ao longo do tempo, e com isso, também recebi mais atenção de pessoas fora da minha área acessível. Finalmente meu trabalho começou a render um bom dinheiro. Embora as quantias de dinheiro fossem menores no início, a qualidade do meu trabalho aumentou com o tempo, apesar de tudo isso, de modo que em algum momento eu pude cobrar preços significativamente mais altos pelos meus serviços. Claro que isso não passou despercebido pela minha mãe e minha irmã e elas ficaram felizes por mim. Agora ganhei dinheiro mais do que suficiente para alimentar esta família basicamente sozinha. Minha mãe me perguntou se eu poderia assumir as contas por um tempo para que ela pudesse pedir demissão e procurar um emprego que pagasse melhor. Não foi problema para mim. Minha irmã também me perguntou se eu poderia ajudá-la a pagar as mensalidades da faculdade, o que eu estava completamente bem. Eu adorava o fato de minha família não ter nenhuma preocupação financeira por minha causa. No entanto, o que eu percebi é que elas vieram até mim para cada questão financeira, o que era racional, sim, mas também era estranho que eu nunca tivesse visto nenhuma delas tentando conseguir um emprego. Especialmente minha mãe, porque ela literalmente disse que eu tinha que cuidar das contas, enquanto, ela procurava um emprego que pagasse melhor. Mas eu nunca vi se candidatar a um. E sim, minha irmã estava na faculdade, mas ela ainda deveria ter tempo para um emprego de meio período para ter algum dinheiro para ela, pelo menos, mas ela também recusou. Mas não incomodou até alguns dias atrás. Era de manhã e eu acabei de acordar. Minha mãe e minha irmã estavam decorando a casa com enfeites de Natal e quando desci as escadas eu as ouvi conversando enquanto o faziam. Decidi surpreendê-las e ajudá-las. Eu estava pronto para tirar um pouco da decoração do porão quando ouvi minha mãe dizer, em escuta, Sei que temos sorte de não precisar trabalhar, mas se queremos que esse bom estilo de vida continue, não podemos dizer ele que não estamos procurando emprego. Então minha irmã disse, sim, mas você não acha que ele vai ficar desconfiado? Não me entenda mal, eu gosto de como as coisas estão agora, mas ainda assim. Ao que minha mãe respondeu, e não, ele não vai. Apenas observe como eu me comporto com ele e se comporte da mesma maneira, então estamos bem. E então elas se concentraram na decoração de Natal novamente. Fiquei atrás da porta com a caixa na mão e não pude acreditar no que ouvia. Elas propositalmente não procuraram trabalho porque gostaram do fato de não terem que ir trabalhar. Eu estava mal, eu me senti traído e fiquei com raiva. Mas eu reprimi meus sentimentos e entrei. Ambas me cumprimentaram com um grande sorriso. Minha mãe me abraçou e me deu um beijo, mas parecia tão diferente. Elas estavam escondendo sua verdadeira face. Como eu disse, isso foi há alguns dias. Por alguma razão, ainda não consegui confrontá-las sobre aquela conversa. Eu acho que se tivéssemos nos comunicado e elas tivessem sido honestas, eu poderia estar bem em fazer isso por mais tempo porque eu as amo, mas desse jeito? Isso só me ofende e me fere. Sinto que não sou nada além de um banco para elas. Veja agora os principais comentários. Você precisa ir embora. Elas estão usando você e rindo abertamente disso. Sem aviso prévio, sem educação, sem respeito porque elas não te respeitam e não merecem. Arrume um lugar e mude-se, sem drama, sem show, sem discussão. Apenas desapareça dois minutos depois de dizer a elas o porquê. Vou contar o que vai acontecer durante e depois do confronto. Elas vão chorar, ainda vão gritar, vão te ameaçar e vão fazer muitas promessas malucas. Você ouvirá coisas que nunca pensou que alguém pudesse dizer a outro ser humano. Elas vão te machucar em sua defesa desesperada. Você vai se mudar, vai chorar e se sentir mal por um tempo. Elas entrarão em contato com você todas as vezes para tentar fazer você se sentir culpado ou ouvir de você. E com o tempo vai doer cada vez menos e elas vão ter que trabalhar. Eu acho que você deveria planejar se mudar, então você sente-as e diga a elas que as viagens gratuitas acabaram. Ambas precisam conseguir um emprego e começar a pagar suas próprias despesas, e dê a elas um limite de tempo estrito para o término de seu apoio financeiro. Em seguida, cumpra-o. Não deixe que elas o manipulem mais. Vamos para a próxima história. Sou um multimilionário, e quando minha família visita, alugo um apartamento para fingir que é onde moro. Tudo começou quando fui estudar no exterior e depois de formado consegui um emprego. A primeira coisa que fiz depois de ser aceito foi ligar para minha mãe. A primeira coisa que ela perguntou foi, quanto eles estão te pagando? Eu deveria saber então, mas eu era muito jovem, não me culpo. Eu disse a ela meu salário. Agora meu salário para aquele país estava abaixo da média. Eu mal me daria ao luxo de viver decentemente e economizar alguns centavos. Mas quando você converte para a moeda do meu país, é muito. Meus pais pensaram automaticamente que agora eu era, rico, e seu comportamento mudou. Pela primeira vez, eles insistiram que eu os mimassem com meu primeiro contra-cheque e pagasse para eles me visitarem. Eu ingenuamente fiz, e eles não gastaram um único centavo durante todo o mês em que me visitaram. Olhando para trás, eles não se importavam muito comigo, eles só queriam umas férias grátis e me fizeram seu guia turístico, seu caixa, etc. Isso se tornou um padrão, onde eles esperavam que eu pagasse regularmente para eles visitarem, eles começaram a dizer a outros membros da família que deveriam me visitar e que eu cuidaria deles. Quando eu os visito em casa, eles esperam que eu traga muitos presentes e pague toda vez que saímos. Eles até começaram a me dizer que eu deveria contribuir e pagar as mensalidades da faculdade dos meus irmãos. Engraçado, quando eu ainda era estudante, trabalhei em dois empregos para me sustentar e eles mal me mandavam mensagens ou ligavam. Quando consegui aquele emprego, de repente acordei com mensagens de bom dia e eles ligavam regularmente LOL. Aos poucos, comecei a perceber o quão tóxicas essas pessoas eram e que deveria estabelecer alguns limites. Então, aos poucos, parei de ligar e enviar mensagens, parei de atualizá-los sobre minha vida, etc., decidi que eles não mereciam me conhecer. Quando a pandemia atingiu, eu estava começando o meu negócio e trabalhar em casa me deu mais tempo para me concentrar nisso. Gradualmente, meu negócio tornou-se mais lucrativo até que consegui largar meu emprego. Continuei reinvestindo no meu negócio e comecei a investir em outros negócios. Durante esse tempo, disse a minha família que perdi meu emprego e estava tentando me virar. Eles imediatamente pararam de entrar em contato e, a menos que eu ligasse, nunca ouvia deles. Avanço rápido hoje, sou muito abençoado e grato por estar financeiramente bem. Para me proteger, disse a minha família que encontrei um emprego, mas não paga muito e o custo de vida é alto. Agora, quando eles visitam, eles pagam seus próprios voos e não saem muito. Também alugo um pequeno apartamento e digo a eles que é onde moro, na verdade, moro em uma cobertura. Eu uso transporte público com eles, não me importo se leva dois ônibus e duas trens, a menos que eles queiram pagar um táxi, é o que estamos fazendo. Vamos passear pelo bairro onde moro e fantasiamos como seria morar em um desses lugares. Guardo duas malas com todas as minhas roupas velhas e três caixas com toda a minha louça habitual, livros, etc. Quando sei que eles estão visitando, digo ao meu assistente para encontrar um apartamento no bairro X e colocar minhas coisas antigas lá. Digo-lhes que mudei de apartamento e alugo mobiliados porque são mais baratos. Até agora eles absolutamente não têm nenhuma pista. Agora ainda gosto da minha família e não quero cortá-los completamente, gosto de tê-los por perto e é divertido para mim também. Ninguém sabe sobre isso e não é como se eu pudesse compartilhar isso com pessoas que conheço na vida real. No momento estou escrevendo isso dormindo no chão da minha sala no meu apartamento. Meu quarto e sofá estão ocupados por familiares. Nunca direi a eles e eles sempre me conhecerão como aquele pobre membro da família lutando no exterior. Veja agora os principais comentários. Sinceramente, acho que faria o mesmo. Essa é uma maneira muito elaborada de evitar se defender e apenas dizer não a eles. Vamos para a próxima história. Minha madrasta quer me processar pela herança depois que meu pai faleceu. Eu possuía tudo antes de ele morrer. Para encurtar a história, eu e meu pai morávamos em um bairro de prédios de apartamentos onde todos pagavam aluguel para a cidade. Dois anos depois que me mudei, a cidade decidiu oferecer aos inquilinos a chance de comprar os apartamentos. O meu pai decidiu comprar, mas não tinha dinheiro suficiente e me pediu para pagar um terço do valor, dizendo que eventualmente o apartamento seria meu quando ele falecesse, por isso seria um investimento para o meu futuro. Tive uma tia-avó por parte de mãe, que tentou a mesma coisa com o filho há muito tempo ou nos anos 70 ela cortou relações com todo mundo, inclusive com o filho, vendeu a casa e fugiu da cidade. Ninguém a viu desde então. Então você pode entender quantos cenários estavam passando pela minha cabeça. Aceitei com uma condição, ele passar o apartamento para meu nome, e eu concordo em deixá-lo morar lá pelo resto de sua vida. Ele concordou sabendo muito bem de onde vinham minhas dúvidas. Bem, algo acabou acontecendo, ele se casou novamente. Eu não interagi muito com ela quando eles estavam namorando e nem depois do casamento. Eu não estava procurando por uma nova mãe. Bem, três anos depois, meu pai morreu em um acidente de carro. Sua esposa veio até mim mais tarde e sugeriu que devíamos vender o apartamento porque ela queria se mudar para mais perto de sua família. Aparentemente, meu pai nunca contou a ela sobre o acordo e ela pensou que ela e eu herdaríamos 50-50. Não havia herança. Ela explodiu de raiva quando eu disse a ela, ela alegou que era seu direito como esposa dele herdar seus bens. Eu disse que concordei que ela pode pegar o que quiser do apartamento, mas o apartamento em si é meu, então ela não tem direito a ele. Ela disse que vou ouvir de seus advogados. O que você achou desses relatos? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho